O governador do estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, anunciou hoje pela manhã em Blumenau a vinda de recursos para a finalização das obras da margem esquerda do Rio Itajaiaçu. Ele também veio à cidade para ver as áreas atingidas pela chuva de domingo. Eduardo Pinho Moreira veio a Blumenau a convite do prefeito. Napoleão Bernardes pediu ao governador em exercício apoio político para conseguir recursos no governo federal para recuperar as áreas atingidas pelas chuvas nos bairros Garcia e Velha. Então é preciso recursos para a recuperação dos estragos. Emergencialmente a prefeitura fez toda a sua missão, toda a sua tarefa, desobstituir acessos, limpar as barreiras. Agora, o grosso dos recursos, que é a recuperação das vias, das pontes, é preciso recursos adicionais. Em ambos os casos houve decreto de situação de emergência porque realmente foram chuvas muito fortes que atingiram muito gravemente essas duas regiões. Então na quarta-feira eu estarei em Brasília, na Secretaria Nacional de Defesa Civil e pedi ao governador em exercício Pinho Moreira a interlocução, a articulação para que o governo federal possa nos apoiar com recursos para que a gente possa, enfim, recuperar a contento, tanto Velha quanto Garcia. Durante a reunião, o governador em exercício deu uma boa notícia. A vinda de recursos através de uma parceria entre o governo do estado e o município para a finalização das obras da margem esquerda aqui no centro de Blumenau. A intenção é reurbanizar todo esse trecho entre a prefeitura e a prainha e transformá-lo numa grande área de lazer para a comunidade. A primeira etapa de contenção de risco já foi finalizada, mas falta ainda a revitalização do espaço. Pinho Moreira prometeu dinheiro ainda neste ano. Uma obra que terá parceria do governo do estado, pedi algumas semanas para nós identificarmos a fonte de recursos do estado, mas com certeza é uma obra que o governo do estado será parceiro da cidade de Blumenau. Esse ano ainda sai, então, o término da margem esquerda. Olha, começa esse ano. Como uma obra que vai durar em torno de um ano, ela será concluída em 2018, mas com certeza inicia. E se tudo correr bem, ainda no primeiro semestre. Com certeza um novo ponto aí de caminhada, de ciclovia, de corrida, de lazer para a comunidade de Blumenau. Então será muito bom para Blumenau, uma nova opção de lazer, uma nova opção de esporte, um marco estético belíssimo para a cidade de Blumenau. E também para o turismo, com certeza será um novo cartão postal da cidade. E o governador, de pronto, acenou que o governo do estado vai, de fato, investir nessa obra. São cerca de 15 milhões de reais, tanto a margem esquerda quanto a prainha.